Olá Psycois, esse aqui é o Pokémon Quetzal. Mas Tio Psyco, por que você escolheu esse jogo? Você já tem até um save aqui que você zerou? Pois é, mano, eu escolhi esse jogo aqui porque ele tem algo diferencial. Eu simplesmente posso ter qualquer Pokémon desde o início do jogo. Literalmente qualquer Pokémon. Desde a primeira geração até Paldeia. Pra isso, vamos ter que ativar esta pequena função. Tio Psyco, você tá usando o cheat, meu parceiro, tá no jogo. Ativa também, aproveita. Não é em todo jogo que tem isso, então só vai. Agora a partir daqui, você vai colocar em Custom. E aqui, você vai brincar um pouco. Eu colocaria em Very Hard, afinal, eu estou com códigos. Ou seja, vai ser um pouco mais fácil. Então vamos dificultar um pouco. Shiny Probability, eu quero normal. Low aí, avacalha. Very Low, não vai achar nunca. Normal, você já quase nunca acha, então tá aí. Quanto ao Pokédex, eu quero ela desde o início. E quanto ao Miscellaneous, bora colocar Custom também. Aqui, Esp Share ou Esp Out, desde o início. Teleport, desde o início. Respald Berry, desde o início. Rematch, com toda certeza, este será o nosso Farm de XP. E o nosso PC portátil, no caso, acessar o PC desde quando eu quiser, também. E perfeito, o nosso jogo tá configurado. E quem é o cara que pega Pokémon pra caramba, o cara que completa Pokédex? Ele mesmo, o próprio Red. Já que seu nome será Pisco. E perfeito, tá aí. Agora sim, começaremos o nosso jogo sim. Você tá vendo um Red saindo do caminhão e falando com a mãe do Brandon. Isso tá muito errado. Muito errado, moleque. Mas errado pra caraca. Mas é assim que a gente começa as coisas. Errado. E sabe o que eu te falei que dá pra gente capturar Pokémon desde o início? Deixe-me salvar o jogo. Deixe-me só lembrar onde é que salva o jogo. Aqui. Tá, não mudou nada. Agora aqui, vamos supor que eu queira um Pokémon. Vamos ir aqui em Cheat. Vamos aqui em Give X. E olha aqui, ó. Pokémon e Level. Aqui você decide. E agora aqui, moleque. Ah, o bagulho vai ser maneiro. Pokébolinha, valeu, meio tranquilão. Tamo junto. Vamos ir pra fora. E olha só. Quanto aos iniciais, é bom dar uma salvada aqui no jogo? Tranquilão? Sim, sim. Suavão. Você tem de Kanto até Paldeira. Mas não são apenas os iniciais. Olha só. Kanto, você tem diversos Pokémon. Jotô, mesma coisa. E é assim até Paldeira. Eu acho que de Pokémon assim, o que eu menos pego de fogo é o Fenequim, Lighten, Tepig, Chinchá. Agora os que eu mais pego são Kanto e Jotô e Rui. Gala também. E Paldeira. Brincível que pareça. Então, vamos brincar um pouco com a Lola. Vamos diretamente pro Lighten. Ih, fluiu. Esse aqui. Não sei se ele é bom, mas eu sei que ele é físico pra caramba. E eu esqueci de colocar nome pra ele. Mas eu acho. Ó, tá me seguindo já. Eu acho que tem como colocar nome pra ele aqui. Ih, perfeito. Alá. Teve um brother que pediu o nome no inicial de fogo. Então, vamos lá. Este é o próprio Alan Assis, o brother que fez história na série passada. Muito brabo. Aqui de movie, não tem como a gente equipar nada. Pois é, infelizmente não tem como. Só depois da primeira evolução, depois de vencer de nada. Não lembro exatamente, mas tem como. E se você acha que só temos ele, não. Você está muito enganado. Agora vai começar a treta. Agora vai começar a parada. Primeiramente, vamos até aqui. Pokémon. É, agora vai dar bom. E sim, você consegue ver ele. O próprio Eiron, que vai vir no level 1. Shine, não. Tá de boa. Radiante também, não. Gênero, meio, pode ser. Nature, eu gostaria de um adamante. Habilidade, study, rock red. Ou heavy metal, rock red. E ver, como o jogo está no complicado, vamos manter assim. Já o moveset, deixei bem padrão. E ele veio assim, ó. Mild, qual é, mano? Mas nature não muda nada. Que vacilo. Mas em ver, veio. Trollou, moleque. Mas temos ele. E veio o Fêmea, eu botei para Vimeo. Que no caso é macho. Enfim, temos também o Clayton. Esse aqui é o jogo do qual, mano, Pokémon não vai faltar. Isso é fato. Pokémon não vai faltar. E agora lá, vamos dar um rolê. Vamos ver como é que a gente consegue lidar aqui com essas paradas. Vamos ver se a gente está muito roubado. Se não estamos muito roubados. Eu creio muito que não. Até porque eu sempre vou começar o jogo com o level bem baixinho. Vou tentar não ficar over level. E lembrando que sim, aqui tem a possibilidade de você pegar Pokémon Radiante também. Além de ter Shine, tem também Radiante. O Shine, ele é difícil de aparecer. Já o Radiante, ele é menos. Então, você pode ficar suave e sossegado. Clayton, você tem algum move? Tem. Sim, é claro que ele tem. E diversos moves interessantes. Parou para você. Vamos ver como é que você lida. Lembrando que aqui também tem Pokémon de pau deia. Então, você pode ficar muito feliz e despreocupado. E agora, para testar o nível da dificuldade do jogo, nada mais justo que batalhar contra ela. A própria May. É, olha o Clayton bonitão. Você é lindo, Clayton. Você é lindo, garotão. Demais. E vamos começar nossa batalha contra ela. Espero que ela não me... O level está alto demais. O level está alto demais. Então, já vamos trocar você. Vai lá, garotão. Amassa, amassa. Estou tirando quase nada. Isso me entristece. E esqueci de desativar a funçãozinha ali, moleque. Pois é. Draw, cai. Beleza. Aqui, eu acho que eu já caí, mano. Não tem condição da gente vencer. Não tem mesmo. O level dela está incrivelmente alto. É, moleque. Machine Option. Battle. Tile. E bora para set. E tem mais um Pokémon que me pediram para pegar, mano. Pois é. Normalmente, eu deixaria para o final do episódio, mas... Eu acho interessante agora. Me pediram o crocodilo, mas eu não sei exatamente qual. Lacoste. Então, nada mais justo que um... Taregator. Sabe? Shiny não. Radiante não. Macho. Na moral, pega dessa vez. Vai adamante dessa vez. Na moral. Habilidade pode ser um X-Force. E vê. Ha, ha. Tem que ser assim. O Vissuavão. E agora, vamos dar uma olhada. Meu Cesse, moleque. Isso tá errado. Mas eu nem me incomodo. E vê, tá perfeito. Neite é o de menos. E por ora, é tudo o que temos. Três Pokémonzão evoluidíssimo. Só basta opar rapidão aqui que vai dar tudo certo. Lembrando que tem como sim você ter Harry Candy aqui também. Tem como você ter tudo. O jogo praticamente... Fio da bagunça. Na verdade, você pode deixar ele bagunçadaço se você quiser. Eu vou deixar uma bagunça organizada. Faz sentido? Não. Mas na minha cabeça faz. E como não é treinador por aqui, a experiência claramente é muito escassa. Muito, muito, muito. Não acredita? Dê só uma olhada. Rocktube e 10 de experiência pra todo mundo. E temos Pokémon que já tá evoluído. Ou seja, mais escasso ainda. Talvez fazer o que eu tô fazendo não tenha sido a melhor escolha. Mas mesmo assim, vamos fazer desse jeito. Sem bagunça. Mas lembrando, se você estiver jogando junto comigo, você não precisa aderir os mesmos métodos que o meu. Você pode jogar do seu jeito. Você pode usar Harry Candy. Tranquilo, não tem problema. Não sou contra. Além disso, também tem uma opção de randomize nesse jogo que você vai ver lendário gigante andando no mapa. Um bagulho muito doido. E agora eu acho que estamos com um level ok, se assim eu posso dizer. Como o seu primeiro Pokémon vai ser um Pokémonzinho que gosta de ferrar os outros. Caso de grama, nada mais justo que toma, toma e... Ué, tô tirando só isso dele? Não, é minha nature. Não é possível. Tímide. Ué, tá bom. Tá interessante, mas mesmo assim, ele deve estar de Tickfetch. Não é possível. Ó, paralisei. Consegui muito bom. Legal, liguei. Então você vai tancar os moves dele. Então, Lir, Lir, Scratch. Mesmo assim, não tira nada. Beleza, deu certo. Eu acho que se ferrou pra caramba e... Ó, ó, ó. Deu Beyblade. Deu Beyblade, deu Beyblade. Mais Rock Tomb e... Beleza, moleque. Beleza, deu bom. E olha só, aqui já tem Pokémon muito interessante pra capturar. Se você dá uma olhada ali na grama, vai ver que já tem Pokémon de pau deia também. Não que você precise. Ó, o Radiante acabou de passar ali. No caso, o Machop azul. Isso é interessante. Ó, outro ali. Pareceu um Pokémon amarelo ali. Loucura, mano. Loucura. Isso é bem normal de acontecer. Bem, bem, bem normal mesmo. Muito bom. E agora sim, vamos acompanhar a menina. E agora que já estamos liberados, nada mais justo que entrar na pancadaria. Olá, meu senhor. Lembrando que o level dele aumenta junto com o meu. Então a segunda batalha contra ele vai ser um tanto complicada. Este é o Remag. Se eu evoluir, ele vai evoluir também. E agora já estamos ganhando 50 de experiência, o que é excelentíssimo. Vocês estão vendo que mesmo com o nosso jogo facilitado, ele consegue ser difícil do jeito dele? É, pois é, mano. Pra você que achou que ia ser fácil... Não é assim que funciona. Eu tô parado, eu acho que tem como a gente se recuperar sem sequer ir pro centro Pokémon. No caso, aqui. Utilities e... Exatamente, estamos recuperados. Esse jogo, ele é... Ele é bom pra quem é preguiçoso. E eu sou preguiçoso pra caramba, na moral. Vai me dar um crédito. Eu jogo esse jogo todo dia. E chegamos na cidade de Petal Bug. Agora sim, eu acabei tirando uma técnica do qual eu não deveria, mas... Dá pra colocar de volta. Essa é a graça desse jogo. Esse jogo, mano, ele é incrível, sensacional. Não tem condições. E aqui, meu objetivo era mais mostrar pra vocês que sim, tem como você ter tudo nesse jogo. Que você é capaz de qualquer coisa. E caso você me peça algum Pokémon, eu posso trazer num piscar de olhos. Se você falar, Tio Psycle, eu quero um Aerodacte Shine. Eu posso trazer. Tio Psycle, eu quero um Necrosma Verde. Se a cor dele radiante for verde, eu consigo trazer também. Ou Shine. Tio Psycle, eu quero um Metal Metal com esse moveset aqui. Eu também consigo trazer. Pois é, cara. Esse jogo é o único que me proporciona isso. E esse jogo permite que você tenha qualquer Pokémon que você quiser. Sabe aquele Pokémon que você só pega no pós-game? Você consegue tê-lo desde o início. É isso que é esse jogo. Enfim, guarda pro LivePix. Perikens mandou um real. Salve, Psico. Quero deixar minha marca nessa próxima série. Pega um Lacoste pra nós, TMJ. Tá, velho. Que tranquilão, mano. Novamente, deixando a marca por aqui. Muito obrigado pela uma pila. E é claro que pegamos o Lacoste. Tá, aqui já tem seu nome. Lacoste mesmo, o nome que você pediu. Eu não sei qual é o Lacoste que você pediu. Porque nesse jogo tem diversos, diversos jacarés. Então eu peguei o primeiro que apareceu. No caso, foi o próprio Feraligato. No caso, dentro da Pokédex, se eu não me engano, ele foi o primeiro jacaré que apareceu no jogo. Mas enfim, muito obrigado pela moral. Muito obrigado pela força. Como tem lendário desde o início? Não sei. Enfim, descobriremos amanhã. Te vejo aqui amanhã, garotão. É nóis.